Mais que uma equipe, uma família, isso é DJ Bobbuster, é só pedrada Esse é o DJ, Alexandre Borges Se bater de frente, vai tomar sacote Posiciona, vai mulher, toma cacete safadinha Só colocadinha, não se arreca apertadinha Vou, vou catupar, vou, vou catucar Faz o movimento, deixa o pai te penetrar Faz o movimento, deixa o pai te penetrar Faz um movimento, deixa o pai te penetrar Faz um movimento, deixa o pai te penetrar Olha essa mulher vem jogando a bunda com venta Hoje o pai tá ruim, vai te tacar sem dó, sem pena O DJ do baile que te deixa morrer Alexandre Borges, Fernando Van Bastel Só colocadinha na serreca apertadinha Posiciona vai mulher, toma cacete safadinha Só colocadinha na serreca apertadinha Só colocadinha na serreca apertadinha Só colocadinha na serreca apertadinha Vou, vou, catupar Vou, vou, catupar Aia!